O Namorico do André é uma adaptação de um fado bastante conhecido, o Namorico da Rita, que foi cantado pela Amália, escrito por Arturo Ribeiro e António Mestre, e é uma história de amor entre a Rita, que é peixeira, e o Chico, que é pescador, no mercado da Ribeira. E foi uma das primeiras músicas, talvez a primeira mesmo música, que eu adaptei ainda antes do João se juntar a mim, que eu adaptei, portanto mudei, a Rita deixou de ser Rita, passou a ser o André, e o André e o Chico têm um romance no mercado da Ribeira, e a mãe é contra o romance. No mercado da Ribeira há um romance de amor Entre o André que é peixeiro e o Chico que é pescador Sabem todos que lá vão, que o André gosta do Chico E o Chico e o André são representados por um rapaz brasileiro e um rapaz angolano. Para além de ser um casal interracial, que já é interessante por si, achámos muito curioso fazer, acaba por ser uma evocação das origens do fado da música brasileira e na música africana, na Lisboa multicultural do século XIX, do início do século XIX, E então achámos giro isso também, eles um ser brasileiro e o outro angolano. E da forma mais diversa, dois caixotes de sardinha, são dois dedos de conversa E há quem diga a boca cheia, que depois do tal Banzé, o Chico de volta e meia, prega dois beijos no André. Penso que vai ser o primeiro fado que fala sobre o amor entre dois homens, de forma explícita, e até da música popular portuguesa, que fala sobre este romance em que nós sempre existimos, estes romances sempre existiram, mas nunca foram retratados, nenhum poeta, nenhum fadista, nenhum músico, nenhum letrista, até hoje teve a ousadia, se calhar, ou possibilidade de poder criar e de poder falar sobre isso abertamente e representar as nossas identidades que, invariavelmente, são postas sempre como não recomendadas. É quase como o fado, enquanto linguagem tradicional, enquanto linguagem musical tradicional, como se é uma linguagem tradicional na arte, não se pudesse cruzar com identidades que não sejam normativas, com identidades que não sejam aquelas que já foram todas retratadas na história dessa mesma linguagem. E nós não acreditamos nisso, nós achamos que as nossas identidades e as nossas histórias não são modernas, não são invenções novas, não são criações de uma ideologia de género, como está tão em voga hoje em dia falar-se. Nós somos pessoas homossexuais e pessoas bichas que já existem desde que a humanidade é a humanidade, que foram e têm e são ainda alvo de opressão sistemática, repressão e violência, e que o facto dessas linguagens tradicionais não se cruzarem com as nossas histórias é precisamente por isso, porque a opressão se estende a todo lado, inclusive a arte. Manda o André à lota, e ali entre os contentores, salmão, atum e garopa, dá-se o André aos amores, mais chico, menos roupa. Seria um prazer imenso ter pessoas da comunidade do fado, fadistas que eu admiro, apoiarem não necessariamente ou não obrigatoriamente a música que nós fazemos, em concreto, ou a qualidade da música que nós fazemos, mas o objetivo, a nossa missão e aquilo que nós trazemos. Acho que era, para além de ser um prazer enorme, acho que era importantíssimo e acho que era muito bonito. Levámos o segundo tema, que também vai sair em princípio em maio, e vamos ter no final do dia 30 de maio os primeiros grandes concertos de Fado Bicha, finalmente, estávamos à espera disto há bastante tempo, no dia 30 de maio no Music Box, dia 31 em Évora, no Teatro de Évora, e em junho, no princípio de junho, no Porto, no Maus Hábitos, portanto vai ser os primeiros, e aí toda a gente vai poder ouvir e ver. Desgraçado. Para além da música e daquilo que queremos fazer, e eu quero muito, por exemplo, fechar esta fase destas músicas que temos cantado até aqui, da subversão muito direta dos fados, com as melodias que utilizamos, e com as letras que utilizamos e as adaptações, e ter assim um tempo para que nós temos essa energia e temos essa vontade, mas de certa forma achamos que ainda não é bem agora o tempo de parar e compor mesmo, coisas nossas, de raiz, música, letra, coisas mais conceptuais até talvez, e esse é um passo que eu quero muito dar, a seguir a fecharmos esta fase com estas músicas que fazem parte da nossa história. Mas depois eu queria muito e gostava imenso de continuar a entrar nestes projetos de cinema, de teatro, de outras coisas que estão ligadas e que nós gostamos imenso e aprendemos tanto e conhecemos tantas pessoas. É a nossa maior forma de ativismo e política, é nós assumirmos sem constrangimentos as nossas entidades e a nossa orientação sexual, é a nossa maior forma de ativismo e forma política que podemos ter sem constrangimentos. Eu acho que as pessoas vão gostar nem que seja só por isso, por sentirem-se finalmente representadas em alguma coisa que fala sobre elas e sobre as experiências que elas têm que nunca foram vistas.